Fala rapaziada, saudações jubilegras, isso aqui é Flamengo, ainda meio cansado, a viagem ontem é bem cansativa, a gente já está nesse ritmo essa semana, duas viagens bem cansativas, volta redonda e Macaé, mas a gente vai lá, faz de tudo pelo Flamengo, vamos lá, acompanhamos o Flamengo, infelizmente a gente nem sempre tem o que a gente quer, a gente corre atrás aí, mas o Flamengo nem sempre corresponde, então eu vou passar para vocês aí umas imagens aí da galera, a opinião da galera na arquibancada, eu acho que é bem legal, a gente vai estar sempre nos estádios aí acompanhando todo mundo, é só chegar junto e falar o que vocês querem falar para o Flamengo, que a gente vai estar reproduzindo aqui no canal do Papa News, beleza rapaziada? Não deixe de se inscrever lá no Gaia News, Gaia News é um blog que passa informações para vocês através do WhatsApp, dá todas as notícias do Mengão, saiu notícias e recebe a informação através do WhatsApp, é só se inscrever, é gratuito e no final do mês vocês concorrem a vários prêmios aí do Mengão, beleza rapaziada? Gaia News, vamos dar essa moral aí. Então, eu vou falar rapidinho do jogo e vou botar aí a galera, que a galera é o mais importante, pô gente, sensacional, Macaé, o pessoal está de parabéns, abraçou, o pessoal não teve o desconto do sócio do torcedor, pagou integral R$ 60,00 naquele jogo lá, a Mucirana de ontem, para ver, Pará, Trauco, o Ilharão, pô, e o Viseu que realmente foi uma peça nula ontem no ataque. Aí rapaziada, já chegamos aqui no estádio, estamos com o pessoal aí, ó, torcedor do Flamengo chegando, qual é o teu nome? Meu nome é Léo, representando aí São Pedro da Aldeia, galera. Vocês são? Pedro. E Bianca. E a Bianca aí, ó. Pessoal, o negócio é o seguinte, deixa eu afastar um pouquinho para pegar os três juntos aí, pode juntar aí, galera. Seguinte, hoje o Flamengo vai jogar com o meio campo bem mexido aí, voltando ao 4-4-2. E aí a gente tem dois cabeças de área e a gente tem aí dois, é um meia, né? Na verdade, três cabeças de área e um meia mais ofensivo que é o Paquetá. Hoje o Paquetá é o 11 que veste 10. E vocês são a favor desse esquema tático ou preferem o antigo 4-1, 4-1? Eu preferia, com certeza, Jean-Lucas titular, não botaria Jonas e Cuejar e Rômulo, Rômulo não, perdão, Arão para jogar juntos. Os três juntos não dão certo. Então eu botaria o Jonas, o Cuejar e o Jean-Lucas. Eu tiraria o Arão, com certeza. O Arão está em muita, muita péssima fase. Concorda, Guilherme? Concordo plenamente. O Arão, porra, se eu for falar o Pará, o Renê, que é para jogar no Flamengo, tem que ter sangue, pô. É Flamengo. Coloca o Jonas hoje para já pegar já, né, ritmo para quarta-feira, porque o Cuejar não vai jogar, então aprovo botar o Jonas. Então bota o Jonas, o Cuejar e Põe o menino Jean-Lucas. Concorda? Opinião feminina também é assim? É isso aí, galera. Ele está aí, Jair Macaé, no Moacizão, aí, ó. O pessoal chegando, o estádio dá uma geral aí para vocês verem. Torcida chegando. 360 aí, ó. É isso aí. Valeu, rapaziada. Valeu, Aldeia FM, São Pedro da Aldeia, 87,9. Aldeia FM, Aldeia Esporte. Tamo junto, aí. Galera chegando. Chegando, aí. Ficou todo emocionado ali, eu vi. E aí, a família aí, ó. Vai ter dancinho, vai ter dancinho. É, galera aí chegando, aí, beleza? Galera chegando. Olha o que gordinho. Vamos lá, vamos lá. Fala, rapaziada. Eu estou aqui com o Juan, torcedor do Mengão. Vem aqui, está dentro do salário do Moacizão. Ele vai falar para mim o seguinte, ó. A gente olhou agora a instalação do Flamengo, vem Giovanni no ataque. O que você acha do Giovanni? Olha, eu acho que já deu muita oportunidade para ele. Ele não vai esmagar com a oportunidade para ele, não. Você acha que o Giovanni já deu tudo o que tinha que dar? Já. Então é isso aí, galera. É a opinião da garotada aí do Bacaré, ó. Tamo junto, rapaziada. Valeu. E no momento que o Flamengo entra em campo, a gente encontrou aqui o Gutenberg, fã do Papa e do canal, assinando o canal, se emocionou aí com o encontro do Papa. E aí, Gutenberg, está feliz aí? Gente boa o cara, né? Um micro pra caramba. Só conhecia através dos vídeos, né? Hoje em dia, pessoalmente, pensei que eu nunca ia te encontrar. Pelo menos o que eu quero a liga do Papa. Eu vou me dar sempre. Sempre, pra mesmo sempre. É isso aí. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Eu não sei se dá pra... Ai. E aí, porra. Aê. Aê. O, 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 o. E aí, tamo junto. Valeu. Volte pra esse. É outra que é a casa. Muito legal, olha. E o Flamengo aquecendo lá. Aquecimento. 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 O Flamengo aquecendo agora aqui no Moacizão. E a galera chegando, meu amigo. O negócio tá ferro. O negócio tá um ferro. Valeu. A dancinha. A dancinha. A dancinha. Tá um ferro, meu amigo. Fala, rapaziada. A gente tá aqui no Moacizão. Tamo aqui com o pessoal aí, ó. Fala aí o nome de vocês aí, galera. A dancinha. Maurílio. Aí, o pessoal tá aí, vem acompanhar o jogo. E eles ficaram... E o Sullivan aí também. Ficaram sabendo que o Giovanni, nosso querido Giovanni, vai jogar hoje. Ficaram sabendo a opinião da rapaziada. E aí, Giovanni hoje? Rapaz, meu esperto, eu ainda espero que ele consiga desenvolver o futebol dele ainda, rapaz. Eu não acredito que ele esqueceu de jogar bola. Aquele santo é... A gente aprendeu a jogar bola. O santo é ele jogar. Tô esperando ele honrar o manto sagrado aqui, que até hoje tá difícil, rapaz. E aí, é isso mesmo? Concordo, concordo com o nome do Maurílio aí. Isso aí. Diz com o Ju, rapaz. Até hoje, Giovanni, pelo amor de Deus. E aí, Fé, também concorda com a rapaziada? Fute com ele, Giovanni. É isso aí. Pessoal, o pessoal não tá satisfeito com o Giovanni não, hein? Vamos ver se hoje, pelo menos, ele representa. Tamo junto. Fala, rapaziada. A gente tá aí, ó, no Moacizão. Tá aí. E a gente olhou pro campo, tá lá, sabe quem é sendo? Giovanni. E a rapaziada ficou tudo animada. Olha aí, olha aí, olha aí, tá de fechado. Não, 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 não. Não, não, não. Vai, Giovanni, não. Vai pra China, vai. Vai, vai, vai. Eu vou perguntar pra vocês. O Giovanni, o cara que saiu bem vivo lá do Flávio, foi de sucesso. Será que ele esqueceu o futebol, rapaziada? Não esqueceu. Deixou lá, lá em 1905, lá vai, enxeretada. Sabe, Flamengo, sabe? Pelo amor de Deus. Pô, apesar que ele, de repente, ele precisa dar um pouquinho mais de tempo, pra se adaptar. Pô, já deu tempo demais. Já deu tempo demais. Muito tempo já. É, rapaziada. Boa animação, boa animação. Aí, rapaziada. Meu bando tá fora. E pra quem tá? Aê! Não tá comendo boba, mulher. Aí tem que ir pra seleção, né? É pra mesmo. Tem que ir pra seleção. É pra mesmo, pô. Isso aí, moleque. É isso aí, rapaziada. É pra quem tá assim, Giovanni. Pra quem tá seleção. Fala, galera. Eu tô aqui no Moacizão com a torcida feminina. Pensem atenção. Não é mulherada. É a torcida feminina do Flamengo, que veio aqui atrás de... Pra ver quem? Pode falar. Paquetá. Paquetá. É a Paquetá mania, rapaziada. E aí? Vocês querem o Paquetá na seleção? Com certeza. Olha aí. Tá faltando mais. Eu quero que me desculpe. Pra fazer a diferença. Eu quero que me desculpe. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Como é que é? Fala aí. Paquetá pra fazer a diferença no ataque da seleção brasileira. E aí? E aí? Eu vou dar uma chegada lá. Vamos Paquetá. Vamos Paquetá? Beleza. Aí, ó. Aí, ó. Torcida feminina no Moacizão. É o Paquetá na seleção. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Ó, pior é isso. Pior que aqui a torcida feminina é grande. De filmar uma, tem que filmar todas. Então elas querem falar também. Vocês vieram ver quem é? Paquetá. Paquetá mania, cara. Tá impressionante. Você já comprou a camina do Paquetá? Não. Não, ainda não. Todo mundo quer... Aí, Paquetá. Tá complicado aqui. A gente vem aqui pra ver o time do Flamengo. Mas a Paquetá mania tá dominando. É isso aí. Vocês querem Paquetá na seleção? Com certeza. Aí, ó. Beleza. Trás meninas aí. A torcida feminina do Mengão, rapaziada. De fora. Olha só do lado de fora do Moacizão. Olha só a galera que ainda tem pra entrar. Olha só. Olha só a galera chegando. Cara, tá lotado. Olha só a galera que ainda tem pra entrar. Olha só a galera que ainda tem pra entrar. Fala, rapaziada. Tô no intervalo do jogo. Tô aqui com o Sandro e parceiro aí. Acompanho o canal. Vou perguntar pra eles. Sandro, como você tá achando o jogo? E o que que precisa melhorar o Flamengo pra chegar ao gol do Paquetá? O que precisa melhorar seria tirar o Arão, né? Porque ultimamente tem matado. O Barão tá matando o time. Tá matando o time. E tirar o Benito. De botar o Benito mais pro meio e trocar o calco. Que tá horrível também. Não tá conseguindo acertar alguma pasta do lado de lá. O lado de fora. É uma bota. Beleza. É isso aí, rapaziada. Vou ouvir a opinião da galera. Convoco o Paquetá, 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 Paquetá. Paquetá, 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 Paquetá. De bom mesmo só a torcida aí, ó. Torcida aí fantástica, meu irmão. Aqui em Macaé a galera representa, entendeu? Aí, ó. Foi de bola. Aqui em Macaé a gente tem uma chaveira aí, irmão. Oi, beleza. Juntou o quê? Aí, ó. Essa galera representou aí, mano. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É que não dá mentalidade. Aí, ó. Tem que ser mais de parar de parar. Tá vendo? Tá vendo? Essa galera aí, pô, brincadeira. Vamos juntos, vamos juntos. Isso aqui é Flamengo. Isso aqui não é Vasco. Aí, ó. Essa galera representa aí, ó. O time sem vergonha. Você vai falar? O time sem vergonha. Você vai falar alguma coisa? Não vai falar nada. O time sem vergonha. O time sem vergonha. Cadê jogando, cara? Cadê o lateral, pô? Eu quero lateral. Queremos lateral nesse time. Queremos lateral. Au, au, au. Queremos lateral. Au, au, au. Queremos lateral. Puxa. Au, au, au. Pô, brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Pô, você é Flamengo. Quero lateral, pô. Porra, lateral. Mais uma vez, isso aí não é Flamengo. Ah, é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Ó, conta pra... Não, por favor. Não, por favor. Não, por favor. Prepara o físico do Flamengo. Tá uma vergonha. Esses caras não estão jogando, pô. E quando o Jogão tá com a língua pra fora, o Trauco chegou a tirar as ataduras no meio do jogo. Tá lá no meio do campo. Porra, isso é uma vergonha. Cadê o preparo físico desse time? Língua pra fora, o Trauco. Porra, o Pará parou. Pará parou, gente. Avenida Pará.